O que aconteceu, isso é pura verdade O moço que viajava, gostava da verdade Tomava e bate domingo, ele parou numa cidade Pois não convê dançar a baile, aproveitar da mocidade Vai que encontrou uma mocinha, os dois dançaram a votar O peru galo cantar, vem pular pra onze horas A moça falou com o outro, que eu preciso ir embora A noite tá chorriscando, mas a sua casa é fora Você vai junto comigo, saiu de dois pra fora Saiu de braço dado, na rua, acordando em choro Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela, e o moço foi pra atenção Deixando o seu endereço, com o espírito de um caixão Levou a capa do moço, padrão da demonstração Que ela já era morta, nova, livre da loução Outro dia, bem certinho, levantou, foi procurar A casa do pai da moça, gostou muito relaxar Bateu barma no portão, o velho mandou entrar E fochou uma cadeira, começaram a conversar Perguntou da sua filha, o velho pegou chorar O velho falou pro moço, você não quer acreditar Mas o amor nos obtero, que eu quero lhe mostrar A ser por cura da filha, só pra ver quem te lutar Saíram dois juntinhos, cor andando devagar Chegaram no som de terra, a capa dele estava lá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, ah, ah... O que é? Não, agora é o que é? O que é?